Deixa eu fazer uma pergunta para você, você sabe realmente qual é a total importância, qual é o papel fundamental de um roteiro para o cinema? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema, quero agradecer o carinho de vocês, todos que deixam mensagens de gratidão aqui nos nossos comentários, todos vocês dizendo como o nosso canal tem ajudado vocês, como nossos vídeos têm acrescentado, muita coisa para vocês, eu realmente fico muito feliz, isso impulsiona a gente a continuar criando, a continuar compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. E no vídeo de hoje, não vamos deixar a desejar, quero falar sobre qual é a real importância do roteiro para o cinema. Você pode dizer assim, Ariane, o papel do roteiro é contar a história, sem roteiro não tem história, sem roteiro não tem filme. Exatamente, é claro que sem roteiro não tem filme, o roteiro é a primeira parte, é a primeira etapa a ser executada para que uma produção audiovisual aconteça. Ninguém, nenhuma produção audiovisual acontece em lugar nenhum do mundo, se não tiver minimamente um roteiro escrito. Mas o que é que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo? O papel do roteiro no vídeo não é só de contar a história. O roteiro, quando você pega ali aquele papel roteiro impresso, com toda aquela formatação clássica de master scenes que a gente conhece, de divisão, minúsculo, maiúsculo, cabeçalho, parágrafo, recuo, personagens, toda aquela formatação que a gente, só de bater o olho de longe, a gente já sabe que é o roteiro que tem ali, toda aquela formatação, ela acontece, ela existe para um propósito. Não é só estético. O roteiro é escrito da forma que é escrito, não é puramente estética. Ah, vamos escrever um roteiro de... Vamos encontrar um jeito diferente de escrever o roteiro. Não vamos escrever ele como um texto comum, como uma redação comum. Vamos inventar uma nova estética para escrever o roteiro. Não, gente. O roteiro é escrito daquela forma por um propósito. A formatação do roteiro é importante porque existe um propósito na formatação. É por isso que, como eu sempre digo aqui para vocês, o que é mais fundamental em um roteiro é a história em si. Você precisa ter uma boa história para ser contada. No entanto, essa boa história também precisa ser bem formatada. Por quê? Porque é na formatação do roteiro que cada departamento de criação vai encontrar para si as informações necessárias para eles fazerem o que eles precisam fazer. Como assim? Vamos lá. O ator pegou o roteiro. A gente sabe ali que na formatação Master Cenes todos os diálogos dos personagens estão ali destacados em maiúsculo com recuo e tudo mais. Então, o ator que vai pegar o roteiro, ele já sabe quais são os trechos que são dele, que são de interesse dele. São os trechos que ele precisa estudar, que ele precisa decorar. Está separado ali. Esse é o mais clássico. No entanto, quando o diretor de fotografia com a sua equipe de fotografia pega o roteiro para ler, ele vai direto nas informações que são essenciais para construir a formatação. E uma delas, o que é? O que é o cabeçário? Dizer se a cena é interna ou externa, dizer se ela acontece de dia ou de noite e dizer qual o ambiente específico, se é um quarto, uma sala, uma varanda ou uma praça, é fundamental para a equipe de fotografia. Porque se é interna ou externa, se é dia ou noite, tudo influencia em qual equipamento a equipe de filmagem vai usar. Então, a equipe de filmagem já vai direto no cabeçalho para ela saber quais são os equipamentos que ela vai precisar usar em cada cena e em cada locação. Isso é um exemplo, ok? Existem diversos outros fatores no roteiro que também contribuem. Mas eu estou dando um exemplo muito claro, muito clássico para vocês. Então, se o ator vai direto nos trechos que falam sobre o personagem, a equipe de fotografia vai direto nos cabeçalhos para saber quantas cenas são de dia, quantas cenas são à noite, quantas cenas são internas, quantas cenas são externas, quais são as locações, quais vão ser os lugares de gravação, para entender qual tipo de equipamento eles vão precisar usar em cada cena, em cada gravação. Então, eles vão direto para aquilo que interessa a eles. Outro exemplo, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, é a equipe de arte, né? A equipe de direção de arte, que hoje a gente chama de design de produção, ela vai também direto para aquilo que interessa a ela. Por exemplo, quando você desenvolve um roteiro, quando você está ali formatando o seu roteiro, todas as informações de locais ou de objetos de cena, todas elas entram em caixa alta na formatação do seu Master Series. Por que essas informações entram em caixa alta? Vamos supor, Dona Maria bebe um copo d'água. Esse copo d'água vai estar em caixa alta. Por quê? Porque é fundamental que na cena Dona Maria beba um copo d'água. Por que no roteiro o copo d'água vai estar em caixa alta? Para que a equipe de designer de produção ou saudosa direção de arte saiba que para aquela cena acontecer, é necessário que exista um copo d'água em algum lugar. Por quê? Porque cenário, figurino e objetos de cena são de responsabilidade do setor de arte. Então, todos esses objetos importantes para a cena ou que são usuais que o ator usará em cena, eles entram em caixa alta. Para quê? Quando a equipe de designer de produção pegar o roteiro para ler o roteiro, ela já vai direto em tudo que está em caixa alta, porque ela sabe que são objetos importantes para a cena. Então, eu estou citando esses três exemplos básicos para vocês entenderem como é importante a formatação. Por que o roteiro é formatado do jeito que é? Por que existe recuo aqui? Por que existe parênteses em siglas em outros lugares? Por que o cabeçalho é escrito do jeito que é? Por que algumas coisas vão escritas em caixa alta, outras não? Por que tudo isso são informações que precisam saltar aos olhos para que toda a equipe de produção tenha facilidade na leitura do roteiro. Então, tudo que eles precisam, eles já sabem como encontrarem destaque naquele roteiro. É por isso que o roteiro é formatado do jeito que é. E é por isso que uma excelente formatação é essencial. Quanto mais bem formatado for o seu roteiro, mais facilidade toda a equipe de produção vai ter em encontrar tudo o que precisa no roteiro para fazer suas determinadas decupagens. E se você não sabe o que é uma decupagem, acessa esse link aqui, porque nós já falamos sobre decupagem aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a importância da formatação do roteiro. E também espero que você já seja inscrito nesse canal. Se ainda não for, se inscreva, ative as notificações. Terça e quinta tem sempre um vídeo novo para você aqui. Um beijo, fica com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!